Música Vamos confirmar as escalações A gente começa com o Náutico, time escalado por Alexandre Galo Galo manda a campo, quase que força máxima, com exceção do Chiesa Tem Gideão no gol número 1, a defesa formada por Patrick número 2 Marlon que está de volta com a 3, 4, Jean Rolte Meia dúzia, Douglas Santos Esta é a defesa do Náutico No meio, Eli Carlos com a camisa de número 150 É o jogo de número 150 dele pelo time Náutico esta noite 7 para Martinez, Souza número 8 São os 3 jogadores do meio de campo Os atacantes, Rainer com a 11, é o atacante pela direita Centralizado tem Araújo com a 10 E pelo lado esquerdo, Kim Número 9, é este o time do Náutico para enfrentar o Figueirense Aqui no Recife Agora o Figueirense Torcedor catarinense se confere agora a escalação do Figueira Que vai ter no comando hoje Abel Ribeiro, técnico interino No gol, Wilson Número 1, Elcinho 2, Canuto 3, 4 para Edson E meia dúzia, Helder Está aí a defesa do Figueirense 4 jogadores no meio de campo Jackson número 5 8, Diogo Oliveira 11, Claudinei 10, Fernandes Que completou no último domingo 400 jogos pelo time do Figueirense E no ataque cai o número 7 Aloysio com a 9 Aloysio fez os 3 gols na vitória Sobre o Coritiba Está aí o time Hoje comandado por Abel Ribeiro A arbitragem do jogo você confere agora aqui no Premier FC Você já vê ali o quinteto, né? Que se comunicou, que se cumprimentou ali A arbitragem principal é do Wagner Rio Ei De Mato Grosso, aspirante à FIFA Márcio Eustáquio Santiago, assistente 1 Guilherme Dias Camilo, assistente 2 Este o trio de arbitragem confirmado para o jogo Vitor Bastos Aqui o treinador Alexandre Galo já falando aqui Ataque muito rápido na frente Com bons jogadores Nós temos que ter bastante atenção Tentar colocar o nosso ritmo de jogo aqui em casa Durante a semana você disse que esse era um dos jogos mais perigosos Já que quando o Náutica enfrentou o Atlético Goianiense Naquela ocasião era o Lanterna E foi um jogo muito difícil É mais ou menos isso que vai acontecer hoje? Eu acredito que sim Nós estamos esperando um jogo bastante duro E vamos tentar impor o nosso ritmo Para poder fazer uma boa partida Obrigado Galo Lembra Junior Valeu Vitor Bastos Aqui está quase tudo pronto para começar Pela rodada de número 20 da Série A do Campeonato Brasileiro Caiu o goleiro Wilson Volta o time O Ricardo foi o titular na última rodada O árbitro sinaliza ali Vai ser respeitado um minuto de silêncio Comenagem próxima a Djalma Cristiano Gomes Ex-sócio do Náutica Respeitado um minuto Vai autorizar Wagner Liwei De Mato Grosso É o árbitro escalado para o jogo esta noite aqui no Recife Ele acerta o cronômetro E autoriza a bola Rola nos aflitos Começa Náutico e Figueirense Douglas Santos Chega com o Náutico no campo de ataque Tenta o toque no meio A bola chega para Martinez Souza Ameaçou aqui um passo para o Patrick Fez a finta Topou na frente Impedimento marcado do atacante Araújo Já saiu rápido ali no meio da defesa Do Figueirense E o assistente pegou a posição De impedimento Lance muito difícil Errou, 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 errou Errou muito viu, Rembrandt Porque aqui embaixo O lado esquerdo É que dava condições Maior Lá no meio Estava no mano a mano Uma jogada complicada Porque é um passe de longa distância Rembrandt Tem que estar na linha E ao mesmo tempo Tem que estar olhando Bem aberto A distância Do lançamento Mas Está ali para acertar Márcio Eustáquio Santiago É do quadro da FIFA Este assistente O assistente 1 Em toda a jogada O Claudinei É lateral Para o Figueirense Já movimentou por aqui o Helder Entra na disputa Chega Jean Rout Domina com dificuldade Kim Olha a chance do Náutico Adiantou aqui Saiu o goleiro Kim Vai para o chão E é pênalti Marca pênalti O Wagner Heway Pênalti De Wilson Em Kim Os jogadores do Figueirense Reclamam Os cumprimentos Ali ao Kim Você vê de novo Ele dá o tapa Para o lado direito E vai ser discutido Esse lance Eu achei que não foi nada O assistente Correu Imediatamente Ali para o Foi ele que marcou Foi ele que marcou O árbitro esperou Esperou Viu a movimentação do Márcio Eustáquio Santiago Que correu para a linha de fundo Foi se posicionar atrás da linha de meta E marcou o pênalti Este é o árbitro Um dos árbitros adicionais Também pode ter contribuído Na marcação Deve ter sido ele que marcou Outra vez aí o lance Quem dá o tapa para o lado direito É um lance difícil Eu achei que não foi pênalti O Wilson Em momento nenhum Esticou o braço Para empurrar o Quinho Que já chegou Se jogando no lance E o Ítalo Medeiros de Azevedo Do Rio Grande do Norte É o árbitro adicional É aquele que está posicionado Ali atrás Do lado do gol Na verdade Do Wilson Vamos acompanhar A cobrança É Araújo Está aí o Wilson Vai para a cobrança Araújo Partiu Araújo O Wilson No canto direito O Wilson faz a defesa Na cobrança de Araújo Com menos de 3 minutos de jogo O Náutico Pergue a oportunidade De sair na frente No pênalti Cobrado por Araújo O Wilson Foi no canto certo Para fazer a defesa Aluísio Tenta o drible Chega Patrick Foi muito bem no lance O goleiro do Figueirense Mas vale destacar também Que não foi Bem batido o pênalti Não foi com muita força A cobrança do Araújo Mas é tal coisa Se a bola de goleiro Vai no outro lado O pênalti Era bem batido Deslocou o goleiro Mas é mérito Do goleiro também Ter adivinhado O canto Agora só que você não pode Bater um pênalti Tão fraco Do jeito que ele bateu Tão sem força E numa situação daquela Ficaram frente a frente Outra vez Araújo e Wilson Por que outra vez? Porque na primeira rodada Do campeonato Em Florianópolis O gol do Náutico Foi marcado por Araújo Foi 2 a 1 Para o Figueirense Araújo fez o gol de pênalti Não bateu tão bem Assim eu lembro do lance Ele não bateu tão bem Mas conseguiu fazer o gol Naquela oportunidade Falta de Patrick Lembrando Diga No lance do pênalti O goleiro Wilson Recebeu o cartão amarelo Você vê aí Por trás A cobrança do Araújo Foi bem para o lance O goleiro Do Figueirense Wilson Para a alegria Do torcedor Do Figueirense Fernandes Ou Fernandes Como chama o torcedor Do Figueirense Cruzamento Para a área Bola perigosa Escanteio Para o Figueirense Os primeiros momentos Do jogo Aqui no Recife Já com um momento De emoção O pênalti A polêmica Um lance de impedimento Que não foi bem marcado Pelo assistente Depois um pênalti Marcado a favor do Náutico A defesa Do goleiro Wilson Fernandes Mais um escanteio Cobrado Na verdade O primeiro Do lance anterior Foi uma cobrança De falta Lateral do Fernandes É lateral Para o time Do Figueirense Aí o Diogo Oliveira Hélder na cobrança Ali pertinho Do Abel Ribeiro Hélder Se mexe por ali Se movimenta Aloysio É para ele O lance Tenta levar vantagem Na jogada Contra o Eli Carlos Eli Carlos Por baixo Na bola Disse o árbitro Rainer Aí o Eli Carlos Hoje veste a camisa De número 150 É o número de jogos Que ele completa Hoje Pelo time do Náutico Aí você vê o Abel Ribeiro Lateral já cobrado Subiu Subiu o Souza Claudinei Toca lá na frente O Jackson Despaixou dali o Canuc Patrick está sozinho aqui Domina O lateral do Náutico Eu já falei desse Primeiro jogo Entre Figueirense e Náutico 2x1 para o Figueirense Foi no dia 19 de maio No Orlando Scarpelli Fernandes e Caio Fizeram os gols Do Figueirense E Araújo Confirmando Fez o gol do Náutico Edson Patrick Não conseguiu tirar dali O jogador Eli Carlos Passa do Fernandes Para o Aloysio Chega firme na marcação Jean Rout Escanteio Ali o O cumprimento Do Aloysio Na passagem Do Fernandes Segundo escanteio Para o time Catarinense Fernandes Bola pelo alto Tentou de cabeça O Canuto Fácil ali Para a defesa Do Gideão Elcinho Carrega pelo meio Faz a abertura Na direita Fernandes Para o Elcinho De novo Pelo lado Dentro Cruzamento Rasteiro A bola volta Para ele Elcinho Fernandes Na área Caio E Aloysio Aí o Diogo Tenta a abertura Tenta a abertura Aqui na esquerda Para o Welder Rainer na marcação Ele toca mais atrás Para o Diogo É bloqueado ali Por Eli Carlos Araújo Parte com a bola dominada O camisa 10 do Náutico Tenta o giro Jackson na marcação Ainda Araújo Deixa para Eli Carlos Martinez estava livre Pediu Ele preferiu a jogada Aqui com o Rainer Passagem pelo corredor Do Patrick A bola é levantada Para a área Tentava de cabeça O Ki Queixou por ali Também o Souza O rebote é do Náutico Martinez Ouve o desvio Caiu para a defesa O goleiro Wilson E já defendeu Um pênalti no jogo Passamos dos 8 minutos Aí está o Wilson Um dos jogadores Importantes Deste time Toque de cabeça De Eli Carlos Martinez A abertura do jogo Aqui na direita Para o Patrick De novo o Patrick Ganhou a jogada Cruzou Araújo De cabeça Pegou o Wilson Estava livre ali O Araújo Não pegou tão forte Assim na bola Veja de novo O Wilson Bem colocado Fez a defesa Jan Holtz Pressionado Pressionado Seguir o lance Abel Ribeiro Abel Ribeiro Pediu calma Para ele Diz que o jogo Está sob controle Não se preocupe Veja de novo o lance Como chega o Reiner Como chega o Raújo Visava a bola É verdade Mas Faz a carga Também com o braço Pelas costas Ali do jogador Do Figueirense Está aí o Abel Ribeiro Amanhã deve passar um relatório Para o Márcio Goiano Está ligado no Premier FC Está acompanhando o jogo Fernandes levanta para a área Gideão deu rebote Caio Gol O do Figueirense Caio Pegou o rebote De Gideão Estava livre Absolutamente livre Só teve o trabalho De empurrar Para o gol do Náutico E fazer o primeiro gol Do jogo Aqui no Estádio dos Aflitos Veja de novo Aí o Gideão Soltou Fácil Ali para o Caio Na entrada da pequena área Dá na frente O Figueirense E você vê mais uma vez Não sei se essa Passagem do Marlon Ali na frente Atrapalhou o goleiro Gideão A verdade é que ele largou E o Caio Só cumprimentou Para fazer 1x0 Figueirense E este Este gol aí O Caio assinou O sexto dele no campeonato Lúcio Suduguinha Aqui o Náutico Está no ataque Com o Patrick O chute Wilson Para fazer a defesa Ou a falha do goleiro O Gideão O Gideão não tem nada Que está preocupado Se vai acontecer O desvio Se não vai Ele tem que estar acompanhando A trajetória da bola E foi isso que ele não acompanhou Na hora que a bola Passou Ele se assustou E não pode acontecer isso Marlon Marlon Domina o zagueiro Do Náutico Sai jogando com Douglas Um começo do jogo E o começo do jogo Eletrizante aqui no Recife Araújo Já foi rodeado ali Cercado por 4 jogadores Do Figueirense Mas o árbitro Viu uma falta Na jogada anterior Esperou Para ver se se caracterizava A vantagem Como não houve Ele marcou a falta Para o time pernambucano E com aquele cartão amarelo O atacante Rainer Está suspenso Fica de fora Da próxima partida Contra o Cruzeiro E a gente está vendo ali Que o Kim Atacante do Náutico Pisa o pé do goleiro Do Figueirense O Wilson Foi o lance do pênalti Batido por Araújo Defendido pelo goleiro Wilson Souza vai tentar De longe Aí o Souza Por cima do gol de Wilson Vamos ver o banco De reservas do Náutico O jogo estava corrido Aí estão as opções Do Alexandre Galo Felipe Ronaldo Alves Alessandro Dadá Lúcio Rogerinho E Romero São essas as opções Do time pernambucano Daqui a pouquinho Você confere As opções Do Figueirense E no programa Camarote FC Desta quinta-feira O convidado será O diretor comercial E de marketing Do Triciúma Cláudio Gomes Que será entrevistado Pelos apresentadores Jorge Luiz Rodrigues E José Maria de Aquino Além dos jornalistas Convidados Rafael Araldi E João Paulo Messer Não percam O programa Camarote FC Bola do Jackson Foi marcado O impedimento Do Aloysio Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Kim Acompanhado de perto Ali por Elcinho Ainda Kim Carrega na entrada Na área Tentou cavar a falta Vem pro contra-ataque Agora o time do Figueirense Com Caio São dois jogadores Do Figueirense Contra quatro Do Náutico Aloysio Marlon Vai pra cobrança Fernandes Cabeçada do Gerrote Joga pra cima E o Claudinei É o senhor Pintou a bolinha Rede balança Tem torcida Comemorando Gol do líder O Danilinho Abre o placar Pro galo Atlético Mineiro Sai na frente Contra a Ponte Preta Na arena Independência Em BH Aumentando aí A vantagem Pro time do Atlético Falta em Araújo Aí o camisa 10 Do Náutico O árbitro chama A atenção ali Do jogador Do Figueirense Teve que ouvir ali O Claudinei O torcedor Do Náutico Incentiva o time Da cobrança O Souza Partiu aí A cobrança Agora com mais perigo Marlon subiu Wilson Com tranquilidade Ali o goleiro Do Figueirense Então sai jogando Ali com as mãos Pro Elcinho Jogou primeiro O Souza Boa bola Pro Araújo Aqui na área Vai chegar por ali Também o Rainer Araújo Pra cima Da marcação É escanteio Araújo Que ao lado De Chiesa É artilheiro Do time No campeonato Seis gols Marcados Por Araújo Chiesa Também seis gols Chiesa O ganuto Rainer Para o Souza Outra chegada Forte do Náutico Pelo lado esquerdo Com o Souza Para a área Na direção Do zagueiro Marlon Tirou a defesa Kim pegou a sobra Rito na bola Do Claudinei Fernandes É o maestro Do time O Fernandes Caio Aí de novo Se apresenta Fernandes Diogo recebe Faz a bola girar Helder Jackson De novo Helder Troca passes Aqui no campo De ataque O Figueirense Claudinei Diogo pede Este é Caio Fernandes Vai passar Elcinho O toque é para o Caio Diogo Fernandes Com o Elcinho Tenta a devolução Para o Fernandes Chegou na entrada Da área Passou para o Aloysio Chute no cantinho Pegou Gideão Colou firme Agora o goleiro do Náutico Veja de novo aí A finalização do Aloysio Tem 4 gols No campeonato O gol da vitória Do Figueirense Sobre o Esporte E 3 gols Em cima do Curitiba No último domingo Tem mais um gol Na rodada É Rafinha É gol do Curitiba Sai na frente Contra o Inter Na capital paranaense O Coxa Está na frente 1 a 0 E o banco do Figueirense Torcedor confere agora Aqui no Premier FC Aí estão As opções Ricardo Fred Kutch Marquinhos Toriva Almir E Rony Com esses aí A disposição Do Adel Ribeiro Bola tocada Para o Caio Para o Caio Elcinho Diogo Para trás Para o Edson Lascou a jogada Com o Elcinho Chegou bem o Elcinho Levou vantagem Está na área Rolou Para o Aloysio Para o gol Gol O do Figueirense Aluísio Para a alegria Do torcedor do Figueira Comemora o camisa 9 Aluísio Na jogada Do Elcinho Levou vantagem Ali Em cima do Douglas Tocou Para o Aluísio Que dominou Com o pé esquerdo E foi rápido Na finalização Está aí de novo E estava cercado Por jogadores Do Náutico Aluísio Faz 2 a 0 Para o Figueirense Aos 19 minutos De jogo No primeiro tempo Lúcio Grande jogada Do Elcinho Pela direita Lembra Mas você vê Que a equipe Do Figueirense Não está com pressa De chegar Está com um homem A mais No setor De meio campo E o Caio Ainda volta Para fazer esse trabalho De toque de bola E consegue envolver O Náutico No toque de bola Na frente da área Com essa troca De passes E a partir daí Começa a progredir E os dois laterais Tanto o Helder Como o Elcinho Chegam como homens surpresos E estão conseguindo Levar vantagem Em cima dos defensores Do Náutico E aí o detalhe Do gol do Aluísio Lembra Os 5 jogadores Do Náutico Estavam em volta Do Aluísio Mas ninguém Estava marcando O Aluísio Todo mundo Marcando a bola E defensor Em cruzamento Não pode marcar a bola Porque qualquer Movimentaçãozinha Acontece o que aconteceu Pintou mais uma bola O Bahia Empata na Vila Souza Santos 1 Bahia Também 1 Aqui passamos Dos 20 minutos De jogo No primeiro tempo 2 Para o Figueirense Houve um desvio Foi direto Então só tiro de meta Apontou o árbitro Reine Pé de desculpas Com a camisa 11 Do Náutico Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Wilson Tentou botar no chão Ali o Patrick Por baixo Lili Carlos Arrumou Martinez Bolão Do Martinez Araújo Tentou o domínio Ele escapou Wilson Caiu Para fazer a defesa O retorno Está começando E somente O sócio Premier FC Acompanha Todas as partidas Do seu time do coração Com a maior oferta De partidas Em HD Consulte a sua operadora E assine já O Premier FC Assim você assiste Aos jogos do seu time E ainda participa Do exclusivo Clube de Benefícios Aproveite Aloysio toca de cabeça Tirou de cabeça Também ali O Jean Rout Martinez Douglas Chama para jogada Posicionou Para fazer a defesa Bola ganhando uma curva Ali o toque de cabeça Estava na jogada O zagueiro O Marlon Torcedor reclama ali De escanteio Jogadores do Náutico Também Aí o torcedor do Náutico Um dado Um dado né Que não é muito Muito bom Para o torcedor do Náutico Em todos os jogos Neste campeonato Que o Náutico Saiu perdendo Não conseguiu vencer No máximo Empatou Perdeu Ou empatou Torcedor do Náutico Espera que hoje Essa situação Seja diferente O do Figueirense Que é que permaneça assim Ou até aumente A vantagem né A disputa Tá boa Jean Rout Mais do que nunca Hoje aqui né O Náutico Vai precisar Do apoio da torcida Souza O Figueirense Tá fazendo a parte dele E muito bem Até agora Edson se antecipa Com esse resultado Sai da lanterna O Figueirense Sobe duas posições Está em décimo oitavo O Náutico permanece aí Em décimo o primeiro O esforço do Reiner A bola sai Lateral Para o time do Figueirense Premier FC O melhor Time do Brasil É o seu A reclamação A cobrança ali Do Martínez É pela demora Na cobrança Do lateral Do Helga Cabeçada do Patrick King Manda para fora O Canuto Então aí Mais de uma bolinha Mais de uma rede Que balança É um resultado aí Interessante hein Curioso Bahia via Neto Na Vila Belmiro Santos 1 Bahia 2 Interessante Para o Bahia Nada bom Para o Santos Bahia vai se distanciando Aí Para o Figueirense O bom é que Quem está Por perto Não desgarre muito Não desgarre muito Para que o Figueirense Possa se aproximar Com as contas Do torcedor Do time catarinense Ele e Carlos O toque Para o Douglas Santos Olha o lateral Alvi Rubro Trabalha para o King Canuto na marcação Canuto é o substituto Do João Paulo Douglas tenta O cruzamento Canuto A bola sai Lateral Chega Martinez Ele mesmo Faz a cobrança Jean Rout Passa lateral Para o Marlon Recebe E avança Ali o zagueiro Do Náutico Deixa com o Martinez Faz a abertura Na esquerda Para o Douglas Santos Martinez Toma e vai buscar Recebe Olha A aproximação Ali do Souza King Tenta dominar Proteger ali Erve o duelo Para o Edson Náutico recupera Marlon Patrick Souza Tentou A jogada De volta Para o Patrick Tentou ali O Claudinei Aloysio Arrumou Para o Welder O toque na frente Era para o Caio Chegou o primeiro Jean Rout 26 minutos Lançamento Para o Patrick Edson Apenas Chega na cobertura Faz o giro Ali na frente Do lateral Do Náutico E despacho A bola Passa Para o Jean Rout Está impedido Está impedido Aloysio Não vale mais Nada Aloysio Ainda driblou O goleiro Gideão O árbitro Assistente Marcava Este impedimento Você vê aí A furada Do zagueiro Do Náutico Mas estava na frente O Aloysio Estava na frente Acertou Guilherme Dias Camilo Aí a jogada Do Kim Eli Carlos Fez a finta Foi para o chão E é falta Saiu driblando Ali Camisa Número 150 Do Náutico O Eli Carlos Fez a finta A falta É um pouquinho Mais perto Da área O árbitro Vem aqui Até próximo Ao banco De reservas Do Figueirense Para dizer Para o Gabel Ribeiro Para ficar Quietinho Se não Vai Assistir ao jogo De fora Diz que não fez nada Ali Fez um sinal Está dando trabalho Ao árbitro Reserva Você tem aí Uma visão Aproximada Da visão Que tem O batedor Martínez É de 5 Quem se prepara Souza já mandou Duas Já bateu Duas faltas Uma mandou Para fora Outra mandou Suspendeu na área Aí o Martínez Tentativa Do chute Direto Bate para fora Premier FC O melhor Time do Brasil É o seu Sem muita pressa Cobrança E do Wilson Levantou demais O pé O Diogo Oliveira Cartão amarelo Para ele Ficou no chão O Araújo Veja de novo O lance Nossa Chegou e chegou Com excesso De vontade Ali o Diogo Oliveira Para a sorte Do Araújo Não pegou O encheio Tem muito amortecedor Ali né É verdade Patrick Rainer Bola lançada Para o Aloysio Leva vantagem Aloysio Tenta passar Entre os dois Zagueiros Olha a chance Perdeu A chance Do terceiro gol Conseguiu Passar Entre os zagueiros Do Náutico Veja Marlon Gianrold Ele consegue Levar ali Na coxa Ajeita Bota na frente E bate de pé esquerdo Pega mal Joga para fora Perde a chance Do terceiro gol Aqui nos aflitos Lúcio Surubi Mais uma vez Não Com três jogadores Ali na marcação E o Aloysio Levou vantagem No lance O zagueiro Não pode falhar Tanto Falhou duas vezes O Marlon Depois a cobertura Também não chegou Kim Pelo lado esquerdo Saiu o cruzamento Mergulou Para afastar o Kim Ou melhor O Wilson No cruzamento Do Kim Aloysio Fez a finta Consegue chegar O Caio Dois na marcação Ali para cima dele Ele toca mais atrás Helder Fernandes E Jackson Passa por Martinês Deixa para o Diogo Elcinho está livre Lá na direita A bola é para ele Ajeita Elcinho Se mexe lá na frente O time do Figueirense Toque do Aloysio Jackson Se projeta ali Pelo lado direito Do ataque Elcinho Pede o Fernandes Tenta a devolução Para o Elcinho Martinês Vem na cobertura Souza É desarmado Elcinho Claudinei Tenta dar sequência No lance Manda seguir ali O árbitro Mato Grosso Souza Deixa com o Patrick Kim Está aberto aqui Pela direita O Rainer Kim Avança O toque por baixo Claudinei Comete a falta E apenas no canal Combate O assinante Assiste a todas as edições Do UFC Ao vivo E aos melhores eventos De MMA do Brasil Consulte a sua operadora Combate O seu canal de luta Preocupação do Wilson Com outra falta Para bater o time do Náutico Trinta e dois minutos Do jogo Dois Para o Figueirense Caio e Aloysio Zero para o Náutico Resultado Vai tirando O time catarinense Da lanterna Vai chegando Aos 17 pontos Neste momento O Figueirense Martinez e Souza Vamos ver quem vai Para a cobrança Dessa vez É o Souza Que acerta a barreira Do Figueira Douglas Kim Ajeitou Para o Douglas De pé direito Bola para fora Premier UFC O melhor time do Brasil É o seu O Náutico Vem de duas vitórias Aqui no estádio Dos aflitos Dá para contar Três Contra o Santos Três a zero Três a zero Em cima de São Paulo Um a zero Sobre o Bahia Empatou como esporte Na Ilha do Retiro Vai perdendo Aqui por Dois a zero Para o Figueirense Patrick E Eli Carlos É mais uma bolinha Que pinta aqui Na tela do Premier UFC É gol do Bahia Gol de Gabriel Santos Um Bahia Três Souza Neto Fizeram os dois primeiros Souza E Neto E o Gabriel fez o terceiro André Fez o gol do Santos Segue um Para o Curitiba Zero para o Inter O gol do Rafinha Aqui dois a zero Caio e Aloysio Os gols do Figueirense O Atlético Mineiro Ganha da Ponte Preta Por uma a zero Com um gol de Danilinho E o Aloysio Lembra Sempre está saindo Do meio dos zagueiros Para receber essa bola Fazer o pivô Para esperar A saída lá de trás Do teu time E o Jean Rout Neumar Um dos dois Ainda definiu Quem sai com ele Para fazer essa marcação Por isso que o Aloysio Toda vez pega essa bola É um jogador baixinho Entroncado Tem muito Muita caixa Para fazer a proteção E sempre leva vantagem Em cima da zaga do Nau Marlon Deixar a bola Ia deixar a bola Chegar aqui Para o Gideão Ficou com ela Dominada E a torcida Está vaiando Marlon Está voltando ao time Souza não consegue Domínio A bola Sai Lateral Para o Figueirense É pertinente É justificável Essa vaia Da torcida Para o zagueiro Marlon O seu contra Sempre Qualquer vaia Durante a partida Principalmente Quando é Indeterminado Os jogadores Porque errou Teve uma falha Ou outra Na partida O torcedor começa Não vai adiantar nada Vai apenas Deixar o jogador Mais nervoso A tendência É que ele Possa errar mais Se ele não tiver Uma cabeça muito boa E isso Não leva nada A equipe A torcida do Nau Ou qualquer outro Torcedor Não deveria nunca Fazer esse tipo De atitude Chega Jean Rout Aloysio Para descolar A jogada Jean Rout Na marcação Ele tenta Espaço Para o cruzamento A bola Sai Tiro de meta Aponta ali O assistente O lance Favorece O time do Nau Tem um detalhe Ronaldo Alves Também titular Dessa defesa Do Nau A informação É de que ele Teria apresentado Um cansaço muscular Um desgaste Por isso Não começa o jogo Hoje como titular Está no banco De reservas Como opção Imagina que o Galo Também esteja Naquele momento De decidir Quem são Os dois jagueiros Titulares Já que ele não é Adepto aos Três jagueiros Então ele tem Três jagueiros Num nível Muito próximo Deve estar Nesse Nesse teste Aí também Aproveitando Para descansar Hoje o titular Ronaldo Alves Que está no banco Aí o técnico Alisson Obrigado Superando a cobrança Do Helder Que valoriza Ao máximo Vai voltar para ele O toque de cabeça O lance agora É para o Náutico Patrick Ameaçou na primeira Na segunda Agora sim Fez a cobrança Quinto Reiner Ficou resignado Ficou resignado Foi o que precisou Você vê de novo O lance O que precisou Douglas Santos Marlon, escora de cabeça Chega pra Martinez Cabeça em pé, ele olha Visualizou ali o campo de ataque E a falta foi marcada Na jogada ali o Patrick E no programa Camarote FC dessa quinta-feira O convidado será o diretor comercial de marketing e de marketing do Triciúma Claudio Gomes Que será entrevistado pelos apresentadores Jorge Luiz Rodrigues e José Maria de Aquino Além dos jornalistas convidados Rafael Araldi e João Paulo Messer Não percam Camarote FC nesta quinta-feira Martinez e Souza Toma a distância, Souza A batida é dele, de novo em cima da barreira Para desespero do torcedor do Náutico Martinez Perdeu a bola ali para o Helder Bola do Helder para o Aloysio Vai brigar sozinho por enquanto aqui Contra dois jogadores do Náutico Levou para cima do Douglas Procurou as pernas do Douglas Para tentar sofrer a falta Não houve nada Tiro de meta para o Náutico Que você vê de novo Aí de novo o lance Não show normal, Luiz? É normal O jogador do Náutico Deu Deu Colocou o pé na bola E o Aloysio se jogou Que aproveitou Torcedor do Figueirense Deve ter perguntado agora Será que não houve nada mesmo? Achei que não foi pênalti na jogada não O pé do jogador do Náutico Não foi suficiente para tirar O jogador na altura que ele pulou não Mais esperteza do Aloysio do que falta Tanto que não pintou nenhuma reclamação dele É o sim Fernandes Helder De novo o Fernandes O Fernandes Caiu Eli Carlos na marcação O toque é para o Helder Ficou errado agora o Helder Eli Carlos avança Toca de um lado Era para tocar de um lado Para pegar do outro Foi parado ali por Claudinei Que fez a obstrução Foi punido com o cartão amarelo Impediu ali a passagem De Eli Carlos Kim Brussosa Tocou o Araújo Olha a chance Patrick Wilson Já estava marcado o impedimento Do lateral do Náutico Mas a defesa de Wilson Foi espetacular Você vê de novo o lance Quando o Araújo Passa Já está na frente o Patrick Mas não tira o mérito da defesa Do goleiro Wilson É um goleiraço né André O Wilson totalmente identificado Com as cores do Figueirense Lembra muito tempo trabalhando aí Um goleiro Quando passa muito tempo no clube É porque realmente tem um serviço Da melhor qualidade prestado Olha como ele chegou O goleiro é uma posição que se desgasta muito Está caído ali Aloysio recebe atendimento dentro de campo O atacante do Figueirense Premier FC O melhor time do Brasil É o seu O Wilson tem 28 anos O Wilson Rodrigues de Moura Jr Tem 1,85m 78kg Um dos bons goleiros Deste campeonato Está aí o Wilson Capitão do time Vai para a cobrança Precisando se explicar muito ali O assistente O Márcio Eustáquio Santiago Rola do Diogo Abertura na direita Para o apoio do Elcinho Quem se movimenta lá na frente É o Caio Pelo meio o Fernandes Era para ele Quem cortou foi o Eli Carlos Ainda o Figueirense Caio Diogo Canuto Caio Segue fora do campo Aloysio Com 10 jogadores Neste momento O time do Figueirense Claudinei Agora foi o jogador do Náutico Quem caiu Vamos identificar ali É o Marlon E tem gol Pinta mais uma bolinha É gol da Ponte Preta Cicinho Empata o jogo Com o líder Olha o lance ali O ombro Problema no ombro Aquele mesmo ombro dele Foi ou não foi Está passando um tempo parado Olha aí E o Ronaldo Alves Está no aquecimento Rembrandt Galo já prepara uma mudança Se houver necessidade Caio aproveita aqui também Recebe atendimento Um spray analgésico ali No jogo esquerdo Pro camisa 7 Autor do primeiro gol Aí Ronaldo Alves Já em trabalho de aquecimento O zagueiro do Náutico 44 minutos do primeiro tempo Zero para o Náutico Dois para o Figueirense O placar do jogo Neste primeiro tempo Aqui no Recife Mais 3 Mais 3 minutos Vamos até 48 Não vai dar mesmo Para o Marlon Ronaldo já veio Aqui Eu estou de olho aqui O Marlon Fez um sinal ali Para o Galo esperar Para o Ronaldo esperar Para não fazer a mudança Agora Voltou para o campo O Marlon Não quis nem saber Estava pronto para entrar ali O Ronaldo Alves Marlon voltou Douglas Mais de 3 minutos Para o fim do primeiro tempo Aqui no estádio Dos aflitos Galo está perguntando Para o Marlon E aí Está legal Está em condição De continuar no jogo Pela movimentação ali Do Galo Foi na direção Do zagueiro Marlon A bola sai E é só tiro de meta Para o Figueirense Aí A apreensão Da torcedora do Náutico Que ainda com essa derrota Permanece em décimo Primeiro lugar Pode mudar Claro Com O complemento da rodada Pode perder posições Mas neste instante Ainda está em décimo Primeiro lugar O time do Náutico Patrick Kim Por baixo O toque do Helder E não faz a cobrança Patrick Marlon Rapidinho ali O toque para o Jan Holt Na fogueira O passe errado Do Jan Holt Martinez Na bola Disse o árbitro Apreensivo O torcedor Ao virrubro Não deu certo A jogada do Araújo O drible Pelo menos Mas ganhou o lateral Cobrado pelo Douglas Aí o Douglas Santos Bola para trás Para o Marlon Liga rápido Para o Patrick Para cima do Helder Patrick Faz o cruzamento Aqui da direita Cabeçada Para fora Acompanhando Lance Elzinho Mergulhou ali Deu descanteio Para o time do Náutico Estamos no último minuto Do primeiro tempo 2 a 0 Figueirense Aí o cruzamento Wilson Para fazer a defesa Montou a ligação Para o Caio Foi muito forte Os gritos ali Do Abel Ribeiro Acabou Acabou Chamando a atenção Tentando chamar a atenção Do árbitro da partida E também passando esse recado Para os jogadores Do Figueirense Eli Carlos Pega O super agitado Abel Ribeiro O primeiro tempo Todo foi assim É Abel Ribeiro Vai ser importante Para a sequência Do trabalho Do Figueirense Com o Márcio Goiano Araújo No meio Para o Reiner Recebeu na entrada Na área Marcou a falta O Wagner Hillway Quase Sobre a linha Na grande área Aí está Reiner Você vê de novo A jogada Ele tenta o drible Para cima do Edson Na disputa Com o camisa 4 Do Figueirense O árbitro Marcou E uma falta ali Veja aí Com a perna esquerda O Edson Acaba desequilibrando O Reiner Um momento perigoso Contra o Figueirense Torcedor do Náutico Incentiva Tenta levar ali Na palma da mão Passar uma força Para o time dentro De campo Que perde por 2 a 0 Subiu de novo A plaquinha aqui Mais um minuto Vamos até 49 Já estamos Próximos aí De completar o Minuto 49 Deste primeiro tempo Vai ser o último lance Então Desta primeira parte Do jogo Aqui no Recife Souza e Martinez Aí a torcedora Concentrada Caio fica na frente Da bola O árbitro tem trabalho Para posicionar Corretamente A barreira Do Figueirense A discussão está grande Ali na barreira Entre os jogadores Do Náutico E os jogadores Do Figueirense Empurra daqui Empurra dali Autorizou o árbitro Martinez e Souza Souza e Martinez É Souza na cobrança Por baixo Em cima da barreira Martinez Para o Patrick Vai tentar a finalização Wilson Apita o árbitro Era a tristeza Do torcedor do Náutico E a alegria Do torcedor do Figueirense Foi a última finalização Do jogo A defesa do Wilson Olha a tranquilidade dele Amorteceu Esperou o jogador do Náutico Chegar Para fazer a defesa Fim do primeiro tempo Aqui no Recife Zero para o Náutico Dois para o Figueirense Caio e Aloysio Marcaram Vitor Bastos Está na jogada Para ouvir os jogadores Nesta saída De campo Do primeiro tempo Pois não Vitor O atacante Araújo Araújo Só aqueles 5 minutos Que mudam a história De uma partida Um pênalti perdido Um gol Numa falha do goleiro São 5 minutos Que mudam a história Da partida É Mudou Um gol logo em seguida Depois que perdeu o pênalti Mas faz parte Agora a gente tem que reagir Agora a gente não pode Lamentar Temos um segundo tempo Todo aí Para tentar Buscar o resultado É Precisamos ter só um pouco Mais de calma Na aula do último passe Ali Para tentar fazer o primeiro gol Para a gente tentar Virar o jogo Obrigado Araújo Lembra Valeu Valeu Vitor Bastos Você está revendo aí O pênalti perdido Pelo Araújo Defesa do Wilson Caiu no canto certo Foi lá e pegou Firme O goleiro do Figueirense E pelo lado do Figueirense Vitor Bastos O atacante caiu Caiu O lance do gol ali É importante O atacante sempre está ligado E a fase está mudando Do Figueirense Agora nesse segundo turno Com certeza Para a gente É vida ou morte A gente sabe que Campeonato novo Vida nova O Figueirense vai buscar Até o último jogo É Atacantes É uma oportunidade Que apareceu ali Tem que estar atento Para concluir A pessoa sempre pede Para a gente estar Bem atento no jogo A gente sabe Da dificuldade que jogar aqui Com o Náutico O campo também atrapalha O nosso time um pouco Mas Vamos passar por cima de tudo Está tudo pronto Para o segundo tempo O torcedor do Náutico Solta o grito Vai incentivar o time Neste segundo tempo A bola está rolando Dois Para o Figueirense Zero para o Náutico Começa o segundo tempo Aqui No estádio Dos aflitos no Recife O Náutico Veio com mudança O Vitor Bastos Vai confirmar Para a gente Isso Rembrandt São duas modificações Na equipe do Náutico Na lateral esquerda É que é pouquinho completo Passe de Rogerinho Foi um dos acionados Por Galo Para o segundo tempo Chegou para o Rainer Ele contra Claudinei Ainda Rainer Faz a fita Passa bem por dois Na marcação Entrou na área Tocou para trás Lúcio Aproveita a sobra A bola que passou Por Araújo Martínez Rogerinho Bola foi desviada Ali em Caio Araújo Dentro da área Entre dois Chega também Caio na cobertura Bate para fora A bola sai Tem pressa o Náutico Lúcio Outro jogador aí E entrou no segundo tempo Lúcio e Rogerinho No time do Náutico Eli Carlos Com Lúcio Bota no chão Prepara para fazer O cruzamento Edson O rebote é do Náutico Patrick Está na área Chuta em cima Da marcação do Helder Bola por cima Araújo Tenta de bicicleta Vai para fora O Náutico Volta Tentando sufocar O Figueirense Neste segundo tempo E você confere Para a gente Vitor Bastos Na lateral esquerda Entrou o Experiente Lúcio Com a camisa 16 Saiu o jovem Douglas Santos Com a 6 E no ataque O Rogerinho Entrou com a 17 No lugar do Kim Saiu com a 9 Muda a característica Do time Lúcio Chidubi Ele agora joga Num verdadeiro 4-4-2 Lembra? Com o Araújo E o Heine na frente E o Rogerinho Fazendo a armação Das jogadas com o Souza Foi marcada a falta Falta de Jackson Saiu o Souza Deixa a cobrança Para Rogerinho O Figueira não teve Nenhuma alteração Não, né Vitor? Não Voltou com a mesma Formação tática Isso aí está vindo aí Lateralmente a área Do Figueirense A atenção ali do Wilson Rogerinho Bola pelo alto Impedimento do Souza Saiu toda ali A defesa do Figueirense Pois é aí que o Souza Nenhuma dúvida Estava em posição Irregular Em posição de impedimento Lembra? Ainda assim o Wilson Fez a defesa Diga Só para confirmar O Figueirense Voltou com as mesmas peças Para a segunda etapa Formação tática Aí é com o treinador E permanece, né Aparentemente Igual Canuto Impedimento agora Do Aloysio Márcio Santiago Marcou o impedimento Do atacante Do Figueirense Feito de novo Foi tranquila E a marcação Para o assistente E a rede balança Mais uma bolinha Que anuncia Que pinta na tela Do Premier E Guilherme Faz o segundo Gol Do Atlético Mineiro Está em vantagem De novo O Galo Atlético Mineiro 2 Ponte Preta 1 Você já viu Aqui no nosso intervalo A vitória do Curitiba Sobre o Inter Por 1 a 0 Vitória do Bahia De virada Sobre o Santos Por 3 a 1 Na Vila Belmiro Está rolando Portuguesa e Palmeiras 0 a 0 Único jogo da noite Que ainda não balançou a rede Daqui a pouco Mais 3 jogos Atlético Goianiense E Cruzeiro Fluminense E Corinthians Grêmio E Vasco Para completar Os jogos desta quarta-feira Pela vigésima rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Amanhã teremos Flamengo E o Sport São Paulo E Botafogo Na conclusão da rodada Aqui passamos dos 4 minutos Do segundo tempo Falta para o Figueirense Fernandes Para a cobrança Helder recebe A cobrança foi curta Caio Tenta enganar ali Ele Carlos Martinez Escorou de cabeça Rogerinho Bate na bola o Lúcio Araújo De novo o Lúcio De primeira Para o Souza Jackson acompanha Ainda Souza Passe errado Do Souza Ficou de graça Ali para o Fernandes O árbitro Aponta ali Lateral Para o time do Náutico Aí está o Lúcio Heli Carlos Recebe Martinez Vem pelo meio Bola para Araújo Heli Carlos Rogerinho Faz a finta no Fernandes Ainda Rogerinho Conduz na perna esquerda Rogerinho Mais uma finta De pé direito A conclusão Explodiu ali Em cima do Claudinei Rogerinho Vem na bola o Diogo Fernandes Pede a falta O árbitro Diz que não E a rede balança É mais uma torcida Que comemora no campeonato A gente confere já já Souza Para cima do Jackson Para fazer o cruzamento Fez a finta De pé esquerdo Levantou E de cabeça Elcinho Afasta o perigo A portuguesa Abre o placar Bruno Mineiro Portuguesa 1 Palmeiras 0 Martinez Driblou Diogo Oliveira Soltou na frente Para o Araújo A chance do Náutico Na rede Pelo lado de fora Foi para o chão O Wilson Vai ganhar um tempinho O goleiro do Figueirense Segue o 2 a 0 E você vê de novo o lance A finalização de Araújo Premier FC O melhor time do Brasil É o seu E esse gol da portuguesa Fez o Figueirense subir Mais uma posição Agora está em 17º lugar O time do Figueirense O Palmeiras Cai para 18º Figueirense neste momento Está a 3 pontos do Bahia Que é o primeiro Fora da zona de rebaixamento Em 17 pontos O Figueirense O Bahia Chegou aos 20 Com a vitória de hoje De virada Sobre o Santos Na Vila Belmiro Aí o Patrick Reiner Limpa a jogada Entrega No meio Para o Eli Carlos Pressiona Aloysio Marlon Janholt Bola passou Na frente Do Aloysio Ali Perigosamente Araújo Vem buscar Ainda Araújo Entrega para Rogerinho Patrick Vai se aproximando da área Ali o time do Náutico Com o Patrick Adiantou demais O rebote é do Náutico Jackson tirou parcialmente Martinez tem a bola dominada Tenta clarear Rola na direita Chega para Rogerinho Armou para o chute Para longe Do gol de Wilson O Náutico Que na próxima rodada Enfrenta o Cruzeiro Vai a Belo Horizonte Encarar O time mineiro No domingo E no sábado O Figueirense Que já tem aí Os jogadores reservas No aquecimento No sábado O Figueirense Recebe O Fluminense No Orlando Escapeli Para a estreia Do técnico Marcio Goiano As mudanças Do Galo Surtiram efeito A equipe do Náutico Voltou com mais mobilidade Com mais Posse de bola Com mais criatividade Agora está faltando O último toque O Figueirense Tem que sair um pouco Lá de trás Está muito atrás Fazendo a marcação Muito perto do gol Isso está fazendo Com que a equipe Fique sufocada Falta de Aloysio Veja de novo o lance Patrick Souza na jogada Toca para trás Jean Rout Martinez Para cima da marcação Fernandes com ele O passe é para o Lúcio De novo o Martinez Lúcio vai para o chão Esbarrou ali na passagem No Elcinho Martinez Para o Rogerinho Ajeitou Mais uma finalização dele Outra bola Que vai para fora Passa A esquerda Do gol De Wilson Aqui nos aflitos O Náutico Já foi derrotado Perdeu do Fluminense Perdeu do Coritiba Foram as duas derrotas Do Náutico Jogando Aqui no estádio Dos aflitos Neste campeonato Ainda assim o Náutico Tem a sexta melhor campanha Como mandante Neste campeonato brasileiro E vem cartão Cartão amarelo Para o zagueiro Marlon Anotou a placa O Wagner Foi advertido Camisa 3 do Náutico Por essa entrada Em Caio Anota ali O cartão E você vê aí Como chegou Chegou por cima Passou a chuteira Raspando ali no braço Do atacante Do Figueirense Vai para a cobrança O Fernandes Levantou direto Prodou a subida Ali do goleiro Gideão Para fazer a defesa Martinez Lúcio acompanha aqui Pelo lado do campo Martinez toca para o meio E recebe É Eli Carlos Faz o passe Para o Araújo Melhor no lance O Elcinho Fernandes O Fernandes Da torcida do Figueirense 400 e 1 jogos Pelo time Está completando hoje Passou a marca aí Dos 400 jogos E é falta Em cima dele Hoje de novo Proteção para a saída Do goleiro Gideão Diogo Oliveira Escola de cabeça Pediu ali a falta O árbitro Marcou Toca com a mão Aí está Diogo Que até recentemente Estava no esporte Lembra? Pois não Victor Vem aí o Ronaldo Alves Com a camisa 13 Acredito que não dá mais Para o Marlon O Galo Ficou com receio Agora de perder O zagueiro Que acabou de ser punido Com o cartão amarelo O balo vai aproveitar E fazer a mudança Jean Roach Deixa com o Rogerinho Martinez passa ali Pelo meio A intenção era essa Bola volta para o Rogerinho Eli Carlos Patrick Rainer Protege bem Bota na frente Em velocidade O passe foi errado Ficou de graça Para o Exxon Que deixou com o Helder Errou na saída De jogo ali O lateral esquerdo Do Figueirense Eli Carlos Araújo De novo Eli Carlos Pede Martinez Recebe Quando armava Para o chute A bola escapou Souza na bola Disse o árbitro Fez a finta Rolou Para Rogerinho Para receber de volta Eli Carlos Gol Do Náutico Eli Carlos Aos 13 minutos De jogo Neste segundo tempo Neste segundo tempo Rogerinho Era para a Sousa A bola passou por ele Ficou dominada por Eli Carlos Que bateu No cantinho Para diminuir Aqui no estádio Dos aflitos Eli Carlos No jogo de número 150 Faz Um para o Náutico Dois Para o Figueirense Aí está o Eli Carlos Quem comemora Quem comemora bastante É o segundo gol Dele no campeonato Eli Carlos E o primeiro O torcedor deve lembrar Foi na derrota Para o Corinthians No Pacaembu Um golaço Isso anima o torcedor Falta para o Náutico Voltou para o jogo O time do Náutico É como eu falei Lembra As mudanças do Galo Surtiram efeito O Náutico ganhou muito Em toque de bola Ganhou muito em movimentação Principalmente com essa entrada Do Rogerinho Que deu uma opção a mais O Martinez vem de trás Agora com a bola Mais dominada Justamente porque o Rogerinho Está incomodando Precisa ter uma atenção Na marcação especial O Rainer está um pouco Mais livre na frente Não está fixo Pelo lado direito Lúcio Ajeitou Eli Carlos Um foguete Para fora Passou perto Escanteio Veja de novo A pancada De Eli Carlos Houve um desvio No meio do caminho É escanteio Para o Náutico Quem vai para a cobrança É Rogerinho Aí está Ronaldo Alves Que entrou No lugar de Marlon Enquanto a torcida Enquanto a torcida Comemorava o gol Galo fazia Sua última mudança Rogerinho Escanteio cobrado Cabeçada Para tirar dali Do Claudinei Bola do Patrick Chegou Para o Souza A chance Passou da bola Ainda o Náutico Jean Rout Suspendeu Para a área Está impedido Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Este é o retorno Do Brasileirão Que está começando E somente o sócio Premier FC Acompanha todas as partidas Do seu time Time de coração Com a maior oferta De partidas em HD Em alta definição Consulte a sua operadora E assine já O Náutico no ataque Patrick Para cima da marcação Levantou Para tirar de cabeça Ali o Diogo Oliveira Completa a jogada O Edson E assinando o Premier FC Você assiste aos jogos Do seu time E ainda participa Do exclusivo Clube de Benefícios Aproveite Patrick Para cima de novo Da marcação Agora foi desarmado O Rainer Perdeu a jogada Rogerinho Por baixo Eli Carlos Limpo no lance O jogador do Náutico Patrick O torcedor grita O nome do Eli 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 Carlos Araújo Vai chegar Claudinei Para afastar o perigo Da área do Figueirense Que vai mexer Vitor Bastos Está entrando Camisa 18 Almir Sai o Fernandes Com a 10 Almir no lugar De Fernandes Aí o número 18 Almir Meio campo No lugar do 10 Fernandes Foi a primeira Mexida Do Abel Ribeiro A torcida sente O bom momento Do Náutico O jogo está parado Aqui O torcedor Aplaudindo Cantando O jogador do Figueirense Vai passear Na maca É o Aloysio Olha aí O torcedor do Náutico Bem empolgado Com esse começo De segundo tempo Aqui nos aflitos O Abel Ribeiro Atento ali Já fez uma mudança Para tentar diminuir Esse ímpeto No time do Náutico Essa reação Que o time está esboçando O Rony Que entrou no lugar Do Fernandes Ela fez dois gols No campeonato Focou de cabeça Souza Falhou Olha a chance Para o gol Gol Eli Carlos É do Náutico Num vacilo Da defesa Do Figueirense Apareceu De novo Eli Carlos Veja aí Souza Disputou A jogada De cabeça Que furada Ali do zagueiro A impressão Que foi o Edson Vamos ver aí Se foi o Edson Quem furou Era para tirar A bola Foi ele mesmo E Eli Carlos Agradeceu Só teve o trabalho De tocar para o gol Estava frente A frente Com o Wilson Eli Carlos Duas vezes Para empatar O jogo Dois Para o Náutico Dois Para o Figueirense Aí a comemoração Do Eli Carlos Cheio de ginga Tudo igual O Lúcio Surubino É uma bola Para tirar Com a perna direita Não tem nenhuma condição De fazer O que o Edson Quis fazer Ele estava de frente Para o lance Teve que dar o giro Totalmente do corpo Para ficar com a perna esquerda E deu no que deu É tal coisa Isso é trabalho É trabalho de base Que o zagueiro Tem que ter O lateral Tem que ter Tem que meter Só tirar da área Não precisa você ter precisão Não Um toquezinho Para o Ujo Saiu do gol Wilson Estava esperto Estava atento Ali o goleiro Do Figueirense Que vencia Por 2 a 0 O Náutico Reagiu Já empatou o jogo Neste segundo tempo Passamos Dos 20 minutos Rogerinho É o sim Tenta passar Ali por luz Ainda é o sim Faz o cruzamento Direto para fora Premier FC O melhor Time do Brasil É o seu E esse empate Aqui Essa reação Do Náutico Joga o Figueirense De novo Para a lanterna Do campeonato Rainer Então o Patrick Tirou dali o Claudinei Almir não deu sequência Na jogada Diogo Almir Este é Aloysio Para cima do Jean Rout É falta Para o Figueirense E cartão amarelo Para o zagueiro Do Náutico Foi providencial Ali a falta Do Jean Rout Ele saiu Para matar a jogada Já viu Que a situação Estava complicada Estava ficando No mano a mano Lá atrás Ele saiu Já determinado A fazer isso Aí Galo aproveita Chama Araújo Bate um papo ali Troca uma ideia Rápida E tem falta Para bater O Figueirense Preocupação Do goleiro Do Náutico Gideão Elcinho Vem Cruzamento Para dentro Da área A bola vai passando De graça Além para o goleiro Do Náutico Passou o tiro De meta Não funcionou A cobrança de falta Do time do Figueirense Eli Carlos Tenta o lançamento Bola esticada Lá para o Para o Rainer Tirou o Claudinei Martinez domina Toca para Araújo Devolveu Martinez A chance Wilson Para salvar No chute De Martinez Por pouco O Náutico Não vira o jogo Aqui no Estádio Dos Aflitos Mas por muito pouco Mesmo Que defesaça Do Wilson É um grande goleiro Aparece bem Outra vez O Wilson Vai para a cobrança Rogerinho O Náutico Aperta Vai atrás Agora do gol Da virada Aqui no Estádio Dos Aflitos O toque de cabeça Passa por todo mundo Vai embora O desvio foi de Ronaldo Alves Temos aí o lance Do primeiro gol Aí a jogada Não houve um toque Não vejo aí um toque Do Souza A intenção do Souza Mas há um desvio ali do Souza A bola fica dominada por Eli Carlos Que bate À esquerda de Wilson O torcedor do Figueira Reclamou aí desse lance Que teria sido impedimento De Eli Carlos Aí vale a interpretação Do árbitro Se o Souza Participa Tem a intenção De tocar Ou a bola Só desvia nele E chega Para o Eli Carlos Patrick Rogerinho Ajeita Para Patrick De cabeça Recebe na frente Patrick Wilson Ainda o náutico O Glúcio Tenta de pé esquerdo Joga por cima do gol E o Wilson Vai garantindo O empate Aqui no Estádio Dos Aflitos Fez outra Importante defesa Aqui nos Aflitos O Sussurumi Mostrando sua qualidade A hora com o pé A hora com as mãos Mas sempre tranquilo No lance Esperando o momento O momento final A segunda vez Que ele abre escala Vai tirar essa bola E a defesa do Figueirense Mostrando sua fragilidade Não é nem um setor defensivo É a marcação como um todo A marcação E acaba estourando lá atrás Porque não está acontecendo O primeiro combate No setor De meio campo Aquela primeira opção E aí Você vê O Patrick Vem lá de trás Estabelando Tocando E recebendo E aí estourou lá atrás No setor defensivo Porque aí sempre chega Esse homem De surpresa Como foi o Eli Carlos Em duas oportunidades Que não é obrigação Do setor defensivo Está marcando É obrigação do meio De alguém E como isso não está acontecendo Aí sempre está sobrando Lá atrás Aí está Eli Carlos Cheio de meta Cheio de meta foi cobrado Subiu Souza Araújo Rolou Para Lúcio No limite Ali o Elcio Conseguiu Tirar a bola No primeiro momento E depois O que é que marcou ali O árbitro Marcou lateral Para o time Do Figueirense E apenas no canal Combate O assinante Assista Todas as edições Do UFC Ao vivo E aos melhores eventos De MMA Do Brasil Consulte a sua operadora Combate O seu canal De lutas Segue um Para a portuguesa Zero Para o Palmeiras Aqui dois Náutico Dois Figueirense Atlético Mineiro Dois Ponte Preta Um Os resultados Dos jogos Em andamento Mas pintou Bolinha Para mexer Em mais um placar Bruno Mineiro Faz o segundo Dele O segundo Da portuguesa Para cima Do Palmeiras Dois A zero No Camindé Lúcio ajeita Para fazer a cobrança Espera Jean Rote Que vai chegando A área Também Ronaldo Alves Vão para lá Os dois Zagueiros Do Náutico São cinco Jogadores Do Náutico Dentro da área Do Figueirense Tirou de cabeça O Aloysio O rebote É do Náutico Com Souza Imprime Um ritmo Forte Neste segundo Tempo O time do Náutico Já conseguiu Igualar O Pacar Lúcio Rogerinho Tenta devolver Ali Davou Verrado É o sim Domínio Este é Almir Patrick Se segura Bolsa O corte Foi do Jackson Caio Tenta partir Levou vantagem Na jogada Ali Contra o Martin O chinês Ainda Caio Se mexe Ao Aloysio Caio Voltou na frente Tenta resolver Ele mesmo Jean Rout Foi bem No lance O zagueiro do Náutico Puxado na sequência Ali Pelo atacante Do Figueirense A falta Foi marcada O árbitro Pede calma Ali pro Jean Rout E pune O Caio Com o cartão Aurela Rogerinho Tem pressa O Náutico Bola no meio Pra Araújo Por baixo Diogo Faz o primeiro corte De calcanhar Araújo Pro Patrick Rolou Pro Lúcio Pra tentar Bater Chegou batendo A bola explodiu No Diogo Oliveira Esquenteio Para o Náutico Que mudança De jogo Neste segundo tempo Por isso Essa preocupação Do Abel Ribeiro Lúcio Bateu Lúcio Por cima Tentou Souza Deixou com ele O Epson Elcinho Perdeu A jogada Pro Luz E depois Fez a falta Marcou ali O Wagner Rio Por ali Ronaldo Alves Você vê de novo O Elcinho Veja ele perde Depois com a mão esquerda Puxa O lateral esquerdo Do Náutico E ainda sobrou Essa bolada No árbitro Mato Grosso Olha a bola No meio A posição É legal Souza Gol Gol Do Náutico Souza 30 minutos Tentos de jogo No segundo tempo O Náutico Vira aqui no estádio Dos aflitos Bola levantada Para a área A defesa do Figueirense Saiu inteira E deixou Souza Frente a frente Com o Wilson Ele dessa vez Conseguiu fazer o gol Você vê de novo O lance O Figueirense Pediu impedimento O assistente A acompanhou E correu Para o meio O árbitro Confirmou Souza Vira Vira Aqui no estádio Dos aflitos Do Recife O Náutico Está na frente Lúcio A saída Jogada ensaiada A saída lá de trás É uma jogada Boa de se fazer Mas aí o Aloysio Que não é Daquela situação Ali Foi que Retardou um pouco Na saída Precisa ver melhor O lance Mas De início Deu para ver O lance Na mesma linha Mas o atraso Do Aloysio É que ocasionou isso Gideão Sai do gol Para fazer a defesa Este foi o terceiro Gol de Souza No campeonato brasileiro Bola de Lúcio Chogou na frente O Diogo Oliveira Jackson Vai tentar sair Um pouco mais Agora o time Do Figueirense Não estava conseguindo Bola saiu É lateral Lateral Para o Figueirense Elber pegou A bola Já bateu Movimentou Ali com o Jackson Almir Levou a melhor Ali o Almir Foi para o chão O árbitro Deixou seguir Diogo Uma virada Do Náutico Espetacular Até aqui Aqui nos aflitos E a gente falou No primeiro tempo Que em todos os jogos Que o Náutico Saiu perdendo Não conseguiu virar No máximo Empatou Conseguiu chegar A um empate Está quebrando Esse tabu Aqui Diante do Figueirense Delcinho O torcedor do Náutico Está jogando Junto com o time Almir Ficou desconectado É verdade Verdade Um pouco No primeiro tempo Vaiando Alguns jogadores Direcionou Algumas vaias Especialmente Para o zagueiro Marlon No primeiro tempo Mas voltou No segundo tempo Jogando com o time A bola vai chegar Ali para o goleiro Gideão Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Ali Carlos Souza Que tirou a camisa E tomou o cartão amarelo Né Victor Isso Rembrandt E tem um detalhe Da comemoração do gol Que daqui a pouco Explica Depois do ataque do Náutico Vamos lá O Lúcio chamou o Rogerinho Aqui na linha Lateral Disse parabéns Cara Os dois se abraçaram E curiosamente Foram os dois jogadores Que entraram no intervalo Do jogo O Rogerinho Que deu assistência Para o gol É Levantaram aí O time Do Náutico Deram um gás Para o time Conseguir Essa reação Contra o Figueirense Mas tem jogo ainda Está aberto Lúcio Araújo Correu mal É o senhor A Luísio Vai para o chão É falta em cima dele E no programa Camarote FC Dessa quinta-feira O convidado será O diretor comercial E de marketing Do Criciúma Cláudio Gomes Que será entrevistado Pelos apresentadores Jorge Luiz Rodrigues E José Maria de Aquino Além dos jornalistas Convidados Rafael Araldi João Paulo Messer Não percam No programa Camarote FC Vai mexer já já O Figueirense Cabel Ribeiro Prepara a segunda mudança Diogo Toque ali do Jackson Não foi legal Lateral para o time De Alexandre Galo Agora quem não tem pressa É o time do Náutico Vitor Bastos Confere para a gente Essa mudança No Figueirense Entrando o atacante Rony com a camisa 19 Saiu o volante Diogo Oliveira Com a 8 Rony Primeiro entrou Almir Agora Rony Foram essas as duas mudanças Do Abel Ribeiro E o Abel agora Vem com tudo Coloca o terceiro atacante Tira um desses volantes Aí fica com a equipe ofensiva Luizio fazendo o pivô E o Rony e o Caio Vindo de trás E a marcação vai desguarnecer um pouquinho lá atrás Mas é necessário fazer isso E a rede balança A ponte preta empata de novo Cicinho Cicinho Segundo dele O segundo da ponte Atlético Primeiro 2 Ponte preta Também 2 Bola de Hélder Claudinei Jean Rout Chegou firme ali O zagueiro do Náutico Duas vezes Para ganhar a jogada Vai embora Vai embora Jean Rout Souza Não deixou a bola sair Impedimento de Araújo Estava na frente Com camisa 10 do Náutico Veja de novo É por esse ângulo Não estava não Guilherme Dias Camilo Marcou o impedimento Sai lá de trás O Figueirense Perde por 3 a 2 Perde de virada Segunda virada esta noite Já tivemos a virada do Bahia Para cima do Santos Por 3 a 1 Lá na Vila Belmiro E aqui o Náutico 3 a 2 Contra o Figueirense Edson Proteção de Jean Rout E falta de Caio Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Olha aí Nessa câmera aí A gente vê que o Souza Vem de trás Há um erro aí do Da defesa do Figueirense Depois da comemoração Tirou a camisa Foi punido com o cartão amarelo Souza escorrega Não dá para entender Nessa comemoração Tirando a camisa Já que o jogador O jogador sabe que vai ser punido Com o cartão amarelo Que pode trazer um prejuízo Certamente Num acúmulo aí Em uma série de cartões Vai desfalcar o time O Náutico que domingo enfrenta o Cruzeiro Jogo em Belo Horizonte O Figueirense joga em casa Sábado Recebe o Fluminense Estreia do técnico Márcio Goiano Foi jogador E técnico do Figueirense Está voltando ao clube Falta em cima de Rony Márcio que estava curtindo aí Nessa vitória Por 2 a 0 Deve ter ficado mais Deve ter ficado preocupado Com essa virada do Náutico Só que ele assumiu o time Com uma responsabilidade Muito grande Recebeu o time Com duas vitórias É do Adel Então Se eu olhar por esse lado É claro que não é o lado Que ele queria Aí o toque de cabeça O desvio Não vale mais nada O árbitro já marcava ali Já pegava uma falta Está tudo bem com o Gideão 3 a 2 Náutico Diga Vitor Foi divulgado o público Aqui do jogo de hoje Mais de 12 mil torcedores Exatamente 12 mil 262 E tem um dado interessante Que a torcida do Náutico Merece parabéns Foi divulgado essa semana Após o fim do primeiro turno Que o Náutico é o terceiro lugar No ranking De equipes que mais ocupam o estádio Levando em consideração Percentual Público e estádio 60% de ocupação Aí a informação do Vitor Bastos Com detalhes Certamente né Deixam os alvos e rubros Muito satisfeitos Nesta boa campanha que o Náutico Vem realizando No campeonato brasileiro De regular para boa O Náutico neste momento Está em 9º lugar Está ganhando duas posições Está chegando aos 27 pontos Patrick A dividida ali Ainda Patrick Ficou com o Helder E Lee Carlos O jeito que a galera gosta Só para passar também A posição do Figueirense Nesta lista Está no 7º lugar Com 46% de ocupação Lidera o Atlético Mineiro Com 80% E o Corinthians Com 62% É uma relação proporcional De torcida E tamanho de estádio Ocupação Dados interessantes aí Passados Pelo repórter Vitor Bastos Bola de Souza Para o Luz Estádio do Náutico Tem capacidade Para 20 mil torcedores E normalmente O Náutico Tem um público Aqui de mais de 12 mil Nos jogos Do campeonato brasileiro Recebe Martinez Reiner Toca a bola aqui No campo de defesa O time do Náutico Edson Tira de cabeça Elcinho Jackson Está Tendo mais liberdade Para tocar a bola O time Do Figueirense Tem rede balançando A gente confere já já Para você Aqui a Luiz Recebe E é parado ali Por Ronaldo Alves E Moisés faz de terceiro gol Da Portuguesa A Luza faz 3 a 0 No Palmeiras Que situação do Palmeiras E está na zona de rebaixamento Em 18º lugar Com 16 pontos A 4 pontos Do Bahia Primeiro time Fora da zona de rebaixamento Falta em Martinez Passamos aí Chegamos a 42 Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Última mexida Do Figueirense Vitor Bastos Vai sair o atacante Camisa 9 Aluísio Marcou um gol No jogo de hoje Está entrando O 17 Doriva Lembra Doriva aí em campo Mostrava ali Um certo desconforto O Aluísio Levou a mão A perna Umas duas Três vezes Mancou E foi substituído Por Doriva Falta para o Náutico Que perdeu um pênalti No comecinho do jogo Com o Araújo Defendeu O goleiro Nilson Caio e Aluísio Fizeram os gols Do Figueirense Ele e Carlos Duas vezes E Souza Fizeram os gols Do Náutico Está subindo para a nona posição Com 27 pontos Que enfrenta o Cruzeiro No próximo domingo Em Belo Horizonte Chamada do Cruzeiro Mas se é Belo Horizonte Depois da confusão Que rolou no clássico Do último domingo O Figueirense Joga em casa Estreia de Márcio Goiano Contra o Fluminense Patrick Prende a bola Ali no campo de ataque O time do Náutico Para passar o tempo Para garantir Mais uma vitória No campeonato Vai se aproximando disso O time do Náutico Se fechar assim Vai ser a oitava Vitória do Náutico No Brasileirão E a décima Segunda derrota Do Figueirense Lanterna do campeonato Ao lado do Palmeiras O time que mais perdeu No campeonato Se terminasse Esse resultado daqui E o resultado do Palmeiras Contra a Portuguesa Vamos nos minutos finais Quanto aqui Quanto Vamos também Em São Paulo No jogo entre Portuguesa e Palmeiras Lá 3 a 0 Portuguesa em cima do Palmeiras Aqui 3 a 2 Para o Náutico Contra o Figueirense Do Abel Ribeiro Uma vitória E uma derrota Do Figueirense Sob o comando do Abel A vitória sobre o Curitiba Por 3 a 1 E hoje aqui Vai perdendo O Náutico De virada Por 3 a 2 Vai precisar Muito Dos jogadores Que não participaram Desta partida O time do Figueirense Loco Abreu Estava servindo a seleção Voltou Tinha um probleminha No joelho Não veio a Jô Não veio aqui ao Recife Além do Loco Abreu O Túlio O João Paulo Vamos a 48 Vamos ter 3 minutos De acréscimos Aqui no Estádio dos Aflitos No Recife Na última bronca Ali do Wagner Rio E para o Abel Ribeiro Não concordou ali Com a inversão Da cobrança de lateral Martinez 2 na marcação Ali para cima Do Martinez O lance É para o time Do Náutico Pouco mais de 2 minutos Para o fim da partida Aqui no Recife Lúcio Martinez Tenta Tenta ali Em cima do Elcio Mandou seguir o árbitro Chega ele Carlos Bota de cabeça Manda para fora Ele Carlos 2 gols na partida No jogo de número 150 dele Com a camisa do Náutico Wilson Um dos destaques Do jogo Fez defesas Importantes Grandes defesas No jogo O goleiro Wilson Mas Não consegue impedir Não vai impedindo Essa derrota Do Figueirense Aqui dentro do Recife Um árbitro muito atento Já pedindo calma Para todo mundo Vamos caminhando Para o fim da partida Bola de Martinez Que chega para o Patrick Espera a marcação Patrick Perdeu a bola ali Para o Almir Rony Trabalha pelo lado esquerdo Do campo 2 A marcação ali Para cima do Rony É falta Pegou o árbitro Vai mandar a bola Na área do Náutico Chegamos ao Último minuto Do jogo Esperou que todo mundo Chegasse ali Aí a bola é levantada Gideão Dá um soco Na bola Vamos ver quem fica Com o rebote É o Náutico Com o Rainer Vai embora o Rainer Disputa ali Uma corrida Com o Rony Que fica bravo Xinga o juiz E é expulso Cartão vermelho Para o Rony Expulso O jogador Do Figueirense Que reclamou Da marcação Da falta Olha aí A reclamação E o cartão Vermelho Para ele E no lance Do gol Lá do Do Eli Carlos Daquela dúvida E a informação É que Independentemente Do toque Do Souza Havendo o toque Do Souza Caracteriza O impedimento Então o torcedor Do Figueirense Vai ficar aí Na bronca Com o lance Do primeiro gol Do Náutico E apita o árbitro Aqui no estádio Dos aflitos Do Recife Vitória De virada De virada O jogador Mais um gol Mais um gol Obrigado 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 Zero Tenho o apoio De todo o torcedor E a gente vai Começar a trabalhar Com ele Acredito que A partir da manhã Espero que ele possa Fazer mais um grande trabalho Como fez na ultrapassagem Dele no clube